Música Fala aí galera, beleza? Hoje vamos jogar 8 gols E agora vai ser o torneio Eu só vou fazer torneio, não vou jogar atualmente com vídeos antigos do canal Recomendo assistir, não são meio bons Eu vou ser sincero pra vocês Eu sendo dono do canal, eu digo de ser não muito bom, né? Não posso dizer, não é muito bom, mas é até que é legal, tem as musiquinhas, né? Não é comigo falando, né? Aqui, mas é uma partida legal Mitei muito em uma partida que eu lembro Mas eu vou deixar aí no card, lá em cima, no canto superior direito Pra vocês apertarem e ver Mas, como eu disse, só torneio Nesse daqui, né? Vai ser só torneios Como assim torneios? Ó Torneios E eu tenho um, dois, três, quatro, cinco Cinco torneios para competir Então Vamos para o Barcelona, né? Vamos para a Espanha Torneio da Espanha Acho que ganhei isso aqui Estou com 89 mil É que eu não gastei ainda, galera As moedas Eu tô juntando mais Tô esperando, acho que ter uns 200 mil Pra poder gastar com tacos bons Não que eu não tenha tacos bons Eu, na verdade, ganhei Abrindo essas caixinhas aqui, né? Eu ganhei tacos muito legais Mas Eu ganhei isso daqui, usei Mas eu quero melhorar 28 mil Eu sei que eu tenho dinheiro pra Fazer essas duas coisas Recarregar ele e melhorar Mas eu quero ter mais, entendeu? Mas então Vamos lá Barcelona, né? Cidade da Espanha Então vamos lá Qual o nosso primeiro adversário? Esse cara bonito aí, tá bom? Esse branquinho lembra aí Sou eu, tá? Dançarinos de Barcelona Ganhou um prêmio Olha, contra a M Pelo nome é americano Ah, inglês, ó Reino Unido M Vamos lá, se a M Vamos ver se a M é boa, né? É, mas tem que lembrar Que tem tempinho, tá? Eu tornei com tempo Não é jogo normal Que não tem tempo ali Tô dizendo que tem tempo Tem dois tempos, na verdade, né? O tempo da tacada E o tempo de terminar o jogo, né? Quase que a bola branca vai dentro E eu acho que ela se ferrou agora, hein? Acho que agora vai ser minha vez jogando Nossa, ela tá uma tacada boa É... não deu Não deu? E o que que aconteceu? Eu vou ter uma técnica, tá? Isso não vai ser tão roubo assim Que é quando for na minha vez de não conseguir encaixar pra nenhuma bola O que é isso? Eu tô pior que a M, mano? Eu não vou... Eu só vou ficar gastando... Eu não vou ficar gastando tempo Ó, vou ter... Ó, 251 Ela tá com menos tempo Então você terá o tempo dela zerar pra eu ganhar, entendeu? Mas o oito balapô viu que na atualização Ele viu que isso era meio injusto Ô, cara Eles viram que era meio injusto Aí decidiram deixar ganhar O tempo pode acabar pra ela Mas se ela tiver com menos bolas na mesa Ela ganha Vamos junto Uma bola Vamos pra amarelinha agora, né? Cara, ela... Ela praticamente... Não, vamos pra roxa Não tem como Porque o verde atrapalha É, cara Tô frito aqui Vamos pra marrom Isso Ih Ah, moleque Liberei uma bola pra mim Que é a verde Vamos na... Na laranja Que é a melhor Vai, filho, vim pra trás, né? Pra... A bola vim pra trás Isso é óbvio E deixou a verde bem legal Bem na colocação marromeno, né? Porque agora eu ferrei com a verde A verde ali Mas tá de boa Vamos pra verde aqui, ó Isso mesmo Agora verde não tem como Vai ser difícil encaçar pra verde, hein? Bota pra cima Pra ele vir com mais força E ir pra frente Que ele talvez possa pegar na verde Olha aí, ó Isso, isso Aê, meu garoto É isso aí, cara Eu adoro quando... Quando o próprio jogo me ajuda, mano Mas dá certo aqui, não Tem que dar certo ali, ó Bota pra... Bota pra frente ali Pra ele ir mais pra frente Não ficar atrás do azul E... O que me ajuda pra você? M Foi mal aí, tá? M Sai fora do... Bom Estamos praticamente Na semifinal, né? É, agora realmente estamos na semifinal E eu vou ficar esperando o cara aí Se o cara Do outro jogo da parte de final Você foi para a semifinal Obrigado, cara Olha, a mulher já ganhou, né? A mulher já ganhou Agora sou eu Parece que vou dar a tacada inicial Isso mesmo O jogo deu uma travada Vai... Isso Acho que eu atrapalhei a jogada Mas deixa assim Isso Nossa Nossa Quer dar o frame? É que eu não vou gravar, cara? Deixa eu gravar Vamos ver qual bolas estão melhores, ó Travada, mano Que dá As bolas que estão melhores É as estradas, não? É... As estradas Mas eu não tenho como acertar Então eu vou na vermelha Não Tem que ser na roxa mesmo Caraca Eu me ferrei todinho, mano É o tom depois, cara É o tom meu amigo do Facebook Pessoalmente também Ah, que droga, velho Sabia que ia dar errado Eu me... Eu me ajudei E me ferrei ao mesmo tempo Como é possível? É... Eu sou demais, cara Valeu Obrigado Você teve dó de mim, né? Porque você escolheu as piores pra você Parabéns pra você Mas não é o teu pior agora, né? Já que... Dá pra encaixar pra duas aí, velho É, valeu Obrigado por duas coisas Por encaixar pra branca E por encaixar pra uma minha Muito obrigado mesmo Você é um anjo Vai Ó, mano Isso que dá raiva de... É o botão do taco Que vai perto do... Do efeito da bola branca Droga Vai Dá certo pra pegar no amarelo Não, laranja vai dar certo não Cara, vamos tentar fazer uma tabela? Quase, meu irmão Quase, velho Ah, mas a vermelhinha... Ah, a vermelhinha tá perto ali Ela tá perto ali Ela pode jogar Eu nem sei o seu sexo, minha filha O meu filho Fica difícil, né? Ah, vai Vai, vai Se foi eliminado Vou tentar outra Ou talvez eu acabe com o vídeo, tá? Ah, minha filha Como é que foi tão burra assim, mano? Ela escolheu Ela escolheu Ó, ó Olha, foi até inteligente Mais ou menos, né? Mas Os dois lugares estão ocupados, né? Você se ferrou sozinha É Acho que dá Tem uma chance ali Se ela bater na laranja É, ó É, se ela bater na laranja Talvez lá Minha filha Como assim, mano? Você estragou o seu jogo Estragou o seu jogo Jogo, 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 jogo Agora Ela tirou um pouquinho ali, né? Agora fica difícil encaçapar a vermelha Ah, fala sério, velho Pô, mano Encaçapo a branca E não encaçapar a barrom Me ferro duas vezes, velho Vamos ver Tem que ser boa de mira Agora Quase, hein? Quase que ela dá uma jogada de mestre ali As duas estão meio ferradas pra mim ali É, por enquanto Não consigo ir na vermelha, velho Vai cagar, mano Ó Agora eu vou poder ir na vermelha, sim Entrei pra ganhar, meu irmão Vai Não, peraí É É pra trás Isso Não, não, não Não tanto Não tanto Isso aí Isso aí Falei Não tanto, por favor, mano Não tanto Vai devagarzinho Na calma Que a gente já tá garantindo a final Vai, vai, vai Isso, isso Tamo junto, valeu Tchau Boa sorte na próxima, tá? É nóis Final Quando eu chego Deixa eu parar isso aí Deixa eu ver pra final Quando eu chego na final Eu fico menos preocupado Porque se eu perder Eu ainda vou ter o meu dinheiro de volta Eu não saio Eu não saio nem perdendo Nem ganhando Essa é a coisa boa De tu chegar na final, cara Mas então, valeu Vou esperar aqui E tamo junto Só esperando aqui De boa, Nanais Perdi minha vez A gente pode ver as mensagens aqui Dos jogadores Eu lembro agora, mano É um homem Parece que é um homem, né? Com uma fotinha do menino Com um sinal de interrogação No peito E um homem Caraca, velho Eu só tô jogando com mulher Nesse jogo Só falta ela Ela ganhar Pra realmente Ficar o trio feminino Aí contra mim Nem sei quem é essa mulher Essa daqui Ah, ela era Da federação russa Ou seja, ela era russa, né? Olha, o carinha Tá com duas bolas Eu não sei nem Quanto a menina Tá com bola, né? Quantas bolas Mas pelo que eu vi A vez do menino aí, né? Porque ele tá dizendo aí Nas mensagens, né? O próprio jogo tá dizendo Ó, tá com uma bola, velho Uma bola quer dizer a preta Ou uma bola quer dizer Uma bola e depois a preta? Estamos chegando, cara Errei minha tacada Cara, como é que você foi Como é que você entrega O jogo desse jeito, mano? Se ela tiver Em casa a pato toda E só faltava a preta Ele entregou o jogo Perdi minha Não, vocês são imoral, cara Eu não sei qual é o pior Eu criei uma técnica Pra essas motos Fela da égua Que chega aqui Passa aqui, né? A voada Vamos dizer assim Vamos ser nordestina aqui Que eu tô no nordeste Tô no Rio Grande do Norte, né? O lugar mais quente Do nordeste Então Eu tenho uma técnica Que é deixar a moto Passar e não falar Mas estamos esperando aí Os dois, né? Só precisam Caçar pra preta agora Isso, minha filha Muito bem Tô torcendo pro cara De 16 ali Que é o mesmo nível que eu, né? Fica menos difícil Zueira Eu sou bonzão Eu não me importo com o nível, não Vai, meu Deus Acerta a preta isso aí Isso Vamos lá, galera Final Vamos mostrar a final E é ela que vai começar A Jenna Jenna, você é inglesa, cara As inglesas me amam, né? É, você Errou, minha filha Como é que tu entrega o jogo? Desse jeito Cara, eu nem sei assim Qual bola tá melhor pra mim Porque tá tudo Junto Mas vamos Melhor as de estrada Que eu tô vendo aqui Que tem mais abertas, né? Bota aqui A amarela Eu sei que dá pra encaixar pra marrom Mas é o que era mais difícil É, a verde vai atrapalhar Não vai eu ir pro buraco direto, né? Isso aí Ah, como é que eu errei, mano? Eu me importei mais com Não cair no buraco Do que acertar E tá bem encerrando Mas ela também tá com as bolinhas Bem difíceis, tá? As bolas não listradas As luzinhas, né? Então, ó Olha como tá difícil Só tem amarela e verde Pra ela Pra ela se dar bem E ainda erra, mano A verde Na cara, assim, ó Ah, ela atrapalhou A minha laranja agora, né? Com aquela verde ali Perto do buraco Ih, chega, chega, chega Vai chegar, vai chegar Vai chegar, chegou Vai chegar, não Vai chegar É nóis, pô Bem devagarzinho Porque eu não quero Isso, isso Ah, amarela vai ocupar Amarela vai ocupar Pariu, jogo Isso Não Eu não quero entregar o jogo Se eu errar qualquer coisinha aqui Eu abrir tudo pra ela Ela vai conseguir ganhar Vou tentar aqui, ó Ih, bateu ali Mas beleza O que importa pra mim É não dar o jogo Limpo pra ela E Se acabar o tempo Eu ganho Porque eu tô com menos bolas Na mesa Do que ela, né? Olha, você tá vendo Com força, viu? Com raiva Agora amarela A minha marrom Tá impedindo A amarela dela Agora a preta Tá impedindo Praticamente tudo Se ela acertar É muita sorte Qualquer bolinha dela Ih Foi azar Foi azar, querida Foi azar Ih Com esse final Não tão épico assim Consigo a vitória Obrigado 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 pelas palmas Obrigado Sou vencedor Merecido Ganho o taco Da Barcelona Palácio Barcelona Ali Parabozinho Nós Atenção Henrique Barbosa Jogador brasileiro De sinuca Do 8 Balbo Acaba de ganhar Na Espanha Cidade Barcelona É, querido Somos campeões Então valeu galera Espero que vocês tenham gostado Desse torneio E Eu conto com a ajuda de vocês Com a sua inscrição Por obsequio Deixa seu like Também Ativa o sininho Compartilhar Que ajuda pra caramba Mais gente vai conhecer o canal E clica nesse gostei Que o youtube Não vai te notificar mais Se você não der gostei Nos vídeos O youtube vai achar Que você está sendo inscrito E deixou o canal Largou Aí eles não vão mais soltar Tipo Nem notificação Mesmo se você ativar o sininho A notificação não vem Porque você não está deixando Like no vídeo Então é isso Valeu Me siga no instagram Que é muito bom lá Eu posto quais títulos Quais jogos Vocês querem que eu fale E é nóis Falou E tchau turma